Hoje nós vamos descobrir se é verdade que quem tem boca vai a Roma Nós estamos sem internet e não sabemos ainda como ir Vamos ter que descobrir Tamara de Rosa Acho que é um canalzinho Arctemis Eu estou lá, estou lá Eu diria Artemis A gente chega do outro lado e ele continua olhando para a gente Vou tentar mostrar Eu estou lá, estou lá Eu estou lá Eu estarei Eu estou lá, eu estou lá A CIDADE NO BRASIL Olha os gladiadores aí Tudo muito legal, tudo muito bonitinho Só que depois eles batem a foto e descobrem os olhos da cara E um rim pela foto Mas fica legal E aí A CIDADE NO BRASIL PITZA HOLE PITZA HOLE A carne de burro não é transparente. Olha o velho aí, cansado. Olha, pode me chamar de velho, mas não sou. Que musiquinha mexicana é essa? A gente caminhou tanto que foram no México. Eu acho. O que é aqui? Basílico. Ai, a minha. Sei lá, alguma cordelinha. É, tem isso na minha cabeça, mas estou sozinha. É, sim. Tja. Tja. Tja, tja. Tja, tja. Tja, tja. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri